Eu vejo, infelizmente, que eu estou partindo daqui. Vejo que vocês vão continuar, você é jovem, estou vendo agora. Você é jovem, você vai continuar, se Deus quiser, vai ter um futuro brilhante. Vejo meus filhos, os netos que são pequeninos, e vejo que eles vão continuar, e fico feliz que eles continuem. E espero ter dado esse exemplo para eles, de, pelo menos, de enfrentar com brilho e dignidade o adversário que vem. Então eu tive que fazer minha vida com tratamento. Então antes eu era muito depois do tratamento, depois do tratamento. Então chegou uma hora que ele falou, ele fez, ó, você vai ter que viver sua vida, e você vai ter que incluir o tratamento dentro dela. Pela reação dela, ficou muito nervosa, e olhava de novo, e olhava de novo. E eu falei para ela, olha, me fala o que você está vendo aí, né? Porque eu estou numa angústia já faz alguns dias. Então, não, ele é sólido. Antes de ir no médico, procurei saber, ler, nossa, achava que tudo aquilo era um horror, que você ia morrer, enfim. Você sempre pensando o pior. Na verdade, eu fui levando numa boa, porque eu tinha ela. Então eu falava, não, eu tenho que viver para ver essa menina crescer. Entendeu? Eu não posso morrer, sabe? Então eu falava, vou viver de qualquer jeito. Só que, às vezes, bate uma tristeza. E é uma pancada. Então quando o diagnóstico fala, olha, você tem um câncer, você tem um tumor maligno. É um negócio complicado. A Casa de Apoio e Finanças com Câncer é uma instituição com mais de 90 que tem no Brasil todo. É como se nós fôssemos um pedaço do hospital. O ideal seria que nós estéssemos ao lado, né? Mas como isso não é possível, então a gente tem que ter verba para trabalhar a parte dos transportes. E não adianta ser só transporte e a hospedagem adequada. A gente tem que trabalhar todo o aspecto familiar, porque nós que já temos bastante conhecimento e temos uma qualidade de vida razoável e adequada, nem sempre a gente sabe de tudo. Imagina essas famílias que não têm acesso a nada, nem conhecem de verdade seus direitos. Então aqui elas aprendem os seus direitos, os seus deveres. Elas aprendem a lidar com os alimentos, porque elas não sabem. Elas não sabem o que fazer, qual é a verdade de cada nutriente que ela recebe aqui da instituição. Porque o que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, foi que essas famílias não adiantavam nada, nenhum tratamento se essa criança voltava para casa sem ter o que comer. O que adiantava? Então a gente foi cuidando dessa parte. E uma parte que a gente tem muito cuidado aqui é a parte emocional. Porque imagina, você recebe dentro da sua família alguém com câncer dentro de casa. Isso mexe com o todo emocional da família, porque o câncer é uma doença hoje que ela é muito iluminática. Então você não tem como ter certeza que você vai ficar bom, que você vai suportar o tratamento, que você vai vencer o tratamento. Tem crianças que nos surpreendem, tem crianças que pioram e de repente estão em uma melhora fantástica. E a gente, às vezes, não tem muito entendimento de tudo isso. Nós somos três psicólogos aqui na Casa de Atenção. A gente faz uma divisão. Tem uma psicóloga que trabalha com as famílias, mais especificamente com as mães e responsáveis. Tem eu, que trabalho especificamente com as crianças, fazendo grupos e atendimento individual. E tem o Rafael, que trabalha com os adolescentes. A gente trabalha no sentido do enfrentamento das questões relacionadas ao câncer. E do momento que eles... Como é que eu posso te dizer? Nesse momento de vida que eles vivem, que é tão... Eles ficam tão fragilizados, sabe? Então, a gente trabalha nesse sentido. O atendimento individual começa a partir dos quatro, cinco anos. Mas não tem máximo, não. Até tem essa questão dos adolescentes, que o Rafael trabalha e tudo mais. Mas tem crianças, por exemplo, que começam a fazer o acompanhamento individual com 10, 11 anos. E depois de dois anos, elas já se tornam adolescentes e continuam fazendo o atendimento, o acompanhamento de acordo também com a necessidade, se a gente precisa ou não. A gente vive fazendo mil coisas, mil situações. Os colégios chegam aqui com campanhas, com gincanas, coletam alimentos, coletam roupas, coletam brinquedos. Traz uma festa para cá. Promove uma festa para as nossas crianças. E se envolve, sentem essas crianças como elas são. Enfim, a gente tem mil ideias, mil possibilidades de a gente estar criando situações para que a gente possa estar o tempo todo promovendo. Há um crescimento e cada vez mais a ajuda dessas famílias. Eu sei lá, vocês não vão direcionar o que você tem de fazer. Vocês conversam. Não, a gente traz... A gente busca fazer uma reflexão com as crianças e com as famílias para que elas consigam compreender aquilo ali e trabalhar no sentido de ser uma coisa positiva para elas. É, saber que os meus valores vão melhorar. Essa é a intenção de vocês, convencê-las? Não. Não? Não. Porque eu não tenho certeza que a criança vai melhorar. Eu não posso falar uma coisa que eu não tenho certeza. Entendeu? Então, eu não tenho certeza. A gente não tem certeza. Justamente essa questão da morte, a gente não tem certeza. Às vezes, no meio do caminho, infelizmente, a gente perde uma criança. A gente não tem certeza. A gente pode pensar naál metallicidade do que a gente perdeu. Então, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Legenda Adriana Zanotto